Vamos fazer um bacalhau com todos. Vamos precisar 4 postas médias de bacalhau da Noruega ou 700 gramas de postas baixas, rabos e abas, uma couve portuguesa, 5 batatas, 4 cenouras, 4 ovos, 2 cebolas, 2 dentes de alho, azeite, 500 ml de bechamel, 2 folhas de louro, queijo ralado, sal e pimenta preta. Num tacho pomos água a ferver, juntamos sal e cozemos a couve portuguesa cortada aos bocados. Noutro tacho pomos água fria, juntamos os ovos e assim que a água começar a ferver deixamos cozinhar 10 minutos. Pomos também as cenouras a cozer com sal, as batatas. Num tacho grande pomos água fria, juntamos uns grãos de pimenta preta, 1 dente de alho, umas folhas de louro e regamos com um pouco de azeite. Finalmente colocamos o bacalhau da Noruega. Assim que a água estiver a ferver, o bacalhau está cozido. Deixamos que arrefeça, retiramos a pele, espinhas e lascamos. Entretanto as batatas já cozeram, cortamos às rodelas, cortamos também as cenouras e finalmente os ovos. Picamos as cebolas em meias-luas e laminamos o alho. Levamos um pouco de azeite ao lume e refogamos a cebola. Assim que começar a amolecer, juntamos o alho laminado. Deixamos cozinhar mais um pouco e quando a cebola estiver bem macia, juntamos o bacalhau da Noruega e deixamos cozinhar apenas 1 a 2 minutos. Numa travessa de ir ao forno, colocamos uma camada de couve cozida, por cima batatas, de seguida o bacalhau, cenoura e finalmente o ovo. Cobrimos tudo com o molho bechamel, polvilhamos com o queijo ralado e vai ao forno pré-aquecido a 180 graus, cerca de 15 minutos. Bacalhau da Noruega com todos, numa versão mais golosa.